Olha os seis dois, rapaz, foi, aí ó, bom que vocês derrubaram a comida de vocês, né, foi, é meus filhos, então o vídeo de hoje começa assim, ô amassado do canal tudo sobre doma, como é que vocês estão, firme no boi, e no vídeo de hoje, meus filhos, vamos tá fechando a tropa pra mostrar pra vocês, às vezes a tropa do recinto aqui, bom que os bois já começam desse jeito, né, brigando e derrubando a cana que eu cortei pra dar a pesa, agora vocês vão comer no chão, pra vocês tá gato e ser besta, viu, então meu sim, se você tá chegando no canal agora e não for inscrito, prazer, me chamo Danilo, você tá no maior canal de doma de bovinos do Brasil, do YouTube e do mundo, beleza, porém no vídeo de hoje, vou tá fechando os animais, as tropas, beleza, então, se você chegou aqui, é muito importante que você faça já a sua inscrição, beleza, se inscreve aí no canal, toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira tem vídeo pra vocês no canal, então é muito importante, se você chegou até aqui, ser inscrito e tá com o sino das notificações ativadas pra você não perder nenhum conteúdo, beleza, eu sempre trago vlog pra vocês, certo, aqui no recinto TSD, nossa lida diária, e hoje, a tropa, a galera tá perguntando, Danilo, qual que é a tropa aí hoje que tá no recinto TSD, então, vou tá mostrando pra vocês agora, beleza, vou tá fechando a tropa, a tropa tá aqui no passão de baixo, é, a mula guaira, o burro guará e o canarinho e a potra menina, beleza, então, são quatro aí, beleza, todos a gente anda neles, que eu vou mostrar pra vocês agora, então, jacarimba, seu dedo no like e vem comigo com o vídeo é, meus filhos, já tô com um animal aqui, certo, essa aqui é a mula guaira, pra quem muitos já conhece, beleza, olha pra vocês, até que a mulona é chique, hein, mansa pra caramba também aqui lá é o burro guará, beleza, ali tá a potra menina e aqui tá o canarinho, vou fechar todos eles lá dentro do curral agora, beleza, então, 3, 2, 1, eles vão estar no curral agora, meus filhos tchan, aí, turma, eu não falei pra vocês que eles iam aparecer em 3, 2, 1, ó lá, mula guaira, então, tá aqui, tirar eles daqui do curral, vai pra lá, vai, bota isso ali pra vocês aí melhor, bora, vai, vamos, bora, vai, galera, agora eu vou contar pra vocês um por um, qual que é a história de um por um, beleza, eu tenho certeza que vocês vão querer saber, então, bora lá, os boi tá ali no fundo também, agora, vocês vão comer, essa cana que vocês viu, o boi jogou no chão aí, viu, vocês vão comer, tudinho, ó lá, galera, ó, mula guaira, pra quem pergunta de quem que é a mula guaira, mula guaira, certo, ela é minha, essa negona bonitona aqui, né, guaira, ela é minha, comprei de um primo meu na época, ó, rapaz, comprei de um primo meu na época, certo, então, a mula guaira é minha, beleza, ó pra vocês então que ela tá bonitinha, tosqueada, ó, rapaz, ó pra vocês aí que ela tá bonitona, agora, bora lá, mula guaira, deve ser em torno dos seus três anos, nem quatro anos não tem não, três anos e meio, mais ou menos, ó pra vocês aí que ela é mulona do pai, né, negona, é, cai, que coisa, vai ser mulona do pai demais, puxuda, olha aí, ó, agora, essa aqui, esse aqui, né, burro guará, é, o burro meu vô fez uma gambira, certo, em troco da, a galera, meu vô fez em troco do CBT, do chorão, certo, passou vários burros até chegar nesse burro aí, aí, chegou o burro chorão, chorão não, esse aqui é o guará, beleza, então o burro guará é gambira do meu vô, e esse aqui, pra quem não sabe, é o cavalo mais antigo da fazenda, é o canarim, é o meu, certo, o cavalinho é meu, já deve ter em torno aí de quase seus sete, oito anos, já tá bem antigo na praça, mas eu nunca vi um cavalo bom pra trabalhar, igual esse aqui, certo, e agora, o que tá faltando, é a potra menina, certo, a potra menina, é irmã do barão, pra quem acompanhou, certo, o canal desde o começo, você sabe o que eu tô falando, ela é irmã, filha da égua louca, beleza, ó, pra vocês verem, tá aquela mansinha, nem parece com a mãe dela, porque a mãe dela, era braba pra caramba, menina, 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 E Danilo, como tá a doma da menina, é da menina, isso, galera, a doma dela, tá concluída com sucesso, certo, ela tá bem mansinha, meu vô já tá andando nela, vai vocês verem, tanto que ela é doce, ficou muito show mesmo, muito esperta, esperta pra caramba, certo, aí ó, muito esperta, ó, olha vocês verem, olha galera, vocês verem, tanto que ela é esperta, E, doma, a doma da guareira, é concluída, como vocês já sabem, esse burrão aqui também, já é um burro que deve ter em torno de seus nove anos, por aí, já é concluído também, a doma da menina também é concluída, olha vocês verem, galera, tá aquela esperta, ó lá, e do canarim, né, também nem se fala, beleza, então, essa é a tropa, que tá tendo aqui no recinto TSD, certo, como eu vou mexer muito com gambira, Então, daqui uns tempos, não sei, esse burro pode ir embora, certo, o que é o mais provável, dele ir embora e vir um outro animal, certo, outro burro, um aega, um cavalo, no lugar desse aqui, certo, já o canarim, essa aqui, e ela vai ficar, certo, por conta dela ser minha, essa aqui, vai ficar boa de serviço, muito boa pra andar, então meu vô não vai trocar, e o canarim também é meu, beleza, então, esse é o único que vai ficar, só aquele burro aqui, que não é certeza, que vai ficar aqui no recinto TSD, beleza, A Danilo, e os boi, como funcionam os boi? Pra quem me pergunta, Danilo, você doma boi pros outros? Não, galera, não doma o boi para os outros, certo, todos os bois que apareceu até aqui hoje no canal, o único boi que eu domei para os outros foi o tufão, certo, e o precioso, aqueles que foi o único boi que eu amancei dos outros, certo, depois nunca mais peguei boi pra amassar, e nem vou pegar também, beleza, Então, todos os bois que você vê aqui no canal, certo, pra quem lá não vê no curso também, é meus, apenas o Garrote Conflito, certo, que é do Anderson, do Zé Firmino, resto tudo meu, beleza, então, é isso aí, meus filhos, então, esse foi um videozão pra tirar a dúvida de vocês em relação a tropa, certo, o Soberano é meu, o Neguinho é meu, beleza, a Mula Guaira é minha também, o Cavalinho também é meu, beleza, então, é isso aí, pra quem pergunta, Danilo, você doma boi pros outros? Não, galera, não doma o boi para os outros, beleza, Danilo, você doma tropa, doma cavalo? Não, só que do Recinto ST mesmo, certo, quando eu vou, faz alguma gambira, chega alguma égua, algum animal que tá pra domar, certo, ó, aí sim, eu domo, certo, só do Recinto, mas pegar pra domar mesmo, não, certo, e o único, ó, e o único animal também que eu peguei pra domar até hoje, foi, inclusive, a égua do vô do Anderson, certo, que tem até uma série dela no canal, pensa na égua que era medrosa, ficou boa pra caramba, certo, comigo ela era muito boa, e depois o Vodão se vendeu pra ela, vendeu ela, não sei o que nem aconteceu com ela, beleza, mas então é isso aí, um videozão tirando a dúvida de todos vocês, olha aí, ó, a tropa do canal reunida, beleza, vou tirar uma tomba aqui agora, vocês acompanhando aí, turma. Aí, meu sim, se liga aqui hoje, ó, Soberano, Neguinho, Canarim, Mula Guaíra, Burguarata de lá, e a potra menina, certo, gravando videozão, em breve no YouTube. É, meu sim, olha aí pra vocês verem, ó, coloquei os três, os quatro, pra ficar virado, certo, pra alinhar de frente, é bem mais difícil, tem que amarrar uma corda, mó trampo, beleza, ó, os boi tá ali, comendo a arte que eles fez, olha lá pra vocês verem, derrubou no chão e gosta de comer, Soberano, vocês largaram de ser besta, mandei vocês brigar, então, turma, o tropão tá aí, ó, o que vocês acham, hein, Canarim, Mula Guaíra, Burguará e a menina, beleza, então, é isso aí. Então, se você quer aprender a condomar o seu boi, coma aquele ali, certo, a gente tem um curso de loma de bovinos, resta pouquíssimas vagas, acessa aí, primeiro link na descrição, adquira seu curso, que são vagas limitadas, beleza, então, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, rapaz, bora deitar os boi ali, só pra descontrair um pouquinho mesmo. Deita aí, vocês dois, vai, deita, 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 deita Isso aí, garoto. Então, meus filhos, você que quer aprender a condomar o seu boi, certo? Para você que está dano em mim, você tem a doma de bovinos agora, para você que já mexe com o boi, para você que está passando dificuldades, nosso curso foi criado especialmente para você. Então, não perde tempo, já acessa o primeiro link da descrição, faça a descrição no curso, que são vagas limitadas, restam pouquíssimas vagas. Então, é isso aí, o tropão está ali, os boi estão aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo até o final. Deixa nos comentários qual que é o próximo vídeo que vocês querem. Com o soberano, com o neguinho, com o canarinho, e com a Mola Guaíra, com a menina, ou com o Burguara. Tudo Sobre Doma, o canal oficial da Doma. Falou, moçada! Tudo Sobre Doma, o canal oficial da Doma. Aqui não tá tudo, aqui é asfalto!